Está precisando de oração? Anote o Gospel Zap e nossa equipe missionária estará te atendendo e orando junto com você. Acredite, para Deus não há nada impossível. Todos os dias, aqui na Rádio Gospel Campinas, clamor do meio-dia e clamor da meia-noite. Estes dois horários são horários proféticos. Josué orou perto do meio-dia e o sol parou. Paulo e Silas oraram perto da meia-noite e as portas se abriram. Não importa o tamanho do teu problema, clame junto conosco e o impossível vai acontecer. Rádio Gospel Campinas, levando você mais perto de Deus. Ato Profético Ato Profético Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap e nós vamos profetizar sobre sua vida, sua casa, sua família, seus negócios. Sobre sua vida financeira, sua vida sentimental e sobre sua vida espiritual. O milagre vai acontecer. As barreiras vão cair. Você será impactado com a glória de Deus. O mar vermelho se abriu, mas Moisés teve que estender a mão. As muralhas de Jericó caíram quando o povo deram sete voltas em volta da muralha e elas caíram diante de todo o povo. Gideão ganhou uma guerra só com trezentos homens tocando trombetas e acendendo tochas. O ato profético é o ato de fé de um homem de Deus. Nós recebemos dezenas de testemunhos todos os dias. De pessoas que receberam milagres na hora da oração, onde não é só uma oração. É um ato profético. Mande seu nome e sua cidade aqui no Gospel Zap e acredite no milagre. Tudo é possível aquele que crê. Ato Profético Mudando vidas Restaurando feridas E libertando cativos Momento de oração A oração é chave que abre as portas. A oração é força que move o braço de Deus. A oração é o alimento da alma e é um diálogo de duas pessoas que se amam. Pare agora o que você está fazendo e levante um clamor junto com o pastor Gilberto Servo. Vamos falar com Deus. Chegou o momento de falarmos com Deus. Bom pastor Gilberto Servo Momento da oração Eu vou orar por você agora. Eu vou orar junto com você. E eu te convido a partir de agora a orar junto comigo, deixar também o teu nome aqui. Escreve aí nos comentários. E esta oração é a oração da fé. A oração que pode mudar uma sentença. Eu creio que Deus pode fazer um grande milagre na tua vida. Escreve agora aqui o teu nome nos comentários. Deixa o teu nome aqui e nós vamos orar agora. Quero apresentar a tua vida agora. Algo extraordinário vai acontecer. Eu creio nisso. Oremos a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, diante da tua presença nós estamos, invocando o teu nome, invocando o Senhor. E eu quero agora, Pai, através desta oração, em primeiro lugar, te agradecer. Te agradecer por esse dia, desta semana. Te agradecer por esta família. Te agradecer pelos benefícios. Sim, Pai. Eu quero te agradecer porque até aqui o Senhor tem nos socorrido. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui a tua mão, ó Pai, tem operado em nosso favor. Deus santo e poderoso. Deus eterno. O Senhor é magnífico. O Senhor é poderoso. E eu sei, Pai, que a tua mão Ela vai, ela faz. Eu sei que a tua mão Ela não precisa Eu sei que o Senhor não precisa De intermediário O Senhor não precisa de ninguém pra fazer nada O Senhor opera O Senhor faz E o Senhor não precisa de autorização Então, meu Deus Diante do teu poder Diante da tua onipotente mão Nós sabemos que o Senhor pode operar o milagre agora Que o Senhor pode operar, Senhor Maravilhas agora Meu Deus E meu Pai Quebra, Senhor, essa barreira Quebra essa muralha, Senhor Quebra, Senhor, essa barreira agora Essa barreira na família Quebra essa barreira, Senhor Nesse ministério Nesse casamento Essa obra de macumbaria Meu Deus E meu Pai Em o nome do Senhor Jesus Em o nome do Senhor Jesus A ti, Senhor Nós pedimos e clamamos Ao Senhor Nós suplicamos Sabemos que todo poder, ó Pai Está em tuas mãos Ao Senhor Jesus Foi dado todo poder Nos céus e na terra Então envia agora, Pai Através da tua palavra Anjos Envia, Senhor Com ordem Ao nosso respeito Para nos guardar Para nos proteger Meu Deus Pedimos ao Senhor, ó Pai A tua provisão Teu nome é Jeová Jiré O Deus da provisão O teu nome é Jeová Rafa O Deus que sara Que cura O que é, ó Deus Essa enfermidade Diante Do teu poder Não é nada O que é esse problema Diante, ó Pai Do teu poder O Senhor é maior O Senhor é maior O Senhor é maior que os nossos problemas O Senhor é maior que as nossas dificuldades Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo Espírito Santo de Deus Ajuda, Pai Ajuda, meu Deus Socorre, meu Pai Obrigado por esta oportunidade Que o Senhor está nos dando Obrigado pela oportunidade De aqui estar, Senhor Ministrando a tua palavra Obrigado por fazer parte, ó Deus Desse ministério Obrigado por essa rádio Obrigado por esse tempo Esse tempo de Oração Adoração Ó meu Deus Obrigado pela vida dos meus amigos Obrigado pela vida dos meus amigos Sim, Deus Obrigado pela vida de cada um, ó Deus Que tem Trabalhado nesse projeto Projeto Bão Samaritano Obrigado pela vida da Ceia Church Desta igreja Desta igreja Que o Senhor Colocou, ó Pai Para nós aqui estarmos Adorando o teu nome Sim, Deus Obrigado Obrigado, Senhor Porque o Senhor tem nos guardado Obrigado por este ano Obrigado por este ano Que está se encerrando Meu Deus Eu oro agora pela vida desse homem Que é bom Samaritano Esta mulher que tem nos ajudado Neste trabalho Peço ao Senhor Que o Senhor Honre a vida desta mulher E desse homem Peço ao Senhor Que o Senhor Multiplique bênçãos Sobre medida Recalcada Sacudida E transbordante Que haja milagres Que o teu extraordinário Aconteça, Pai Não permita Que de forma nenhuma O teu evangelho O teu nome Seja escandalizado Por nós Nos conduza, Pai A ambientes Onde pessoas irão Se juntar a nós Para somar E não para dividir Não permita Que de forma nenhuma Aqueles que tentam Tirar, ó Pai Talvez proveito Ou casquinha Como diz o ditado De nós, ó Pai Eu te peço Que o Senhor nos livre Do homem sanguinário Que o Senhor nos livre Dos assassinos De profetas Que o Senhor nos livre Da língua Difamadora Caluniadora Meu Deus Nos ajuda, Pai Ajuda o teu povo Ajuda a tua igreja A caminhar Ajuda o teu povo A continuar, ó Deus Caminhando Em nome de Jesus Eu apresento agora Esta família Que o Senhor Mande recursos Que o Senhor Mande recursos Para esta casa Ter coragem Para os teus filhos Batalharem Não ficarem prostrados Sim, meu Pai Somente o Senhor Pode fazer milagres Somente o Senhor Pode pôr a tua mão Traga uma palavra Rema Uma palavra Uma palavra de prosperidade Para esta vida Pai E diante, ó Deus Da tua palavra Que nos autoriza Eu libero sobre esta vida Agora Uma palavra de vida Que haja multiplicação Que haja paz Que haja em nome de Jesus A tua bênção Sobre esse lar A tua bênção Sobre esta casa A tua bênção Sobre a vida Do teu filho A tua bênção Sobre a vida Da tua filha Em o nome Do Senhor Jesus Se você crer Você diz amém Se você crer Você diz amém Diga graças a Deus Diga muito obrigado Senhor Seja um pouco Agradecido Seja agradecida Seja mais Do que agradecido Vai dizendo Muito obrigado Deus Muito obrigado Senhor Muito obrigado Pelos teus benefícios Muito obrigado Senhor Porque a tua mão É que tem nos ajudado Diga isso Diga pra Deus Muito obrigado Muito obrigado Senhor Obrigado pela rádio Obrigado pela vida Desse ouvinte E obrigado Pela vida De todos Que estão nos ouvindo Que Deus continue Te abençoando Que a mão de Deus Esteja sobre a tua vida E sobre a tua casa Deus é Deus De milagre Deus é Deus De bênção E eu tô crendo E eu tô vendo Tô vendo E tô crendo Que o nome Do Senhor Vai ser glorificado Na minha E na tua vida Você crê? Diz amém E diz graças a Deus Pastor Gilberto Servo Um dos maiores profetas da atualidade A serviço do reino do Senhor Rádio Bosco A mais ouvida do Brasil Goste pelo Zap 019-9817-915-96 A de zero Goste pelo Zap 019-987-915-96 Pastor Gilberto, um servo Um homem a serviço do reino de Deus Transformando vidas através da palavra